Fala, Paradigmas! Eu sou a Cleo e hoje eu vou trazer para vocês os 5 erros que a gente mais comete quando está começando IndieFi. Primeiro erro, um ovo, uma cesta. A gente sabe que em IndieFi, um dos grandes riscos é os riscos do Smart Conference, do contrato inteligente. O contrato inteligente pode ter um bug, pode ter uma vulnerabilidade que vai deixar ele exposto a ataques hackers, que pode roubar todo o dinheiro que tem dentro desse protocolo. A vulnerabilidade pode estar no seu token, no Smart Contract, pode estar na plataforma, no site, pode estar também na sua carteira digital. Então, como eu coloquei aqui no desenho, não deixe tudo em um único lugar. A exemplo de carteira digital. Não deixe tudo, tudo que você tem, dentro de uma única carteira. Tenha várias carteiras e distribua o investimento que você tem. Tenha uma carteira, uma Hard Wallet, tenha uma carteira Metamask, tenha uma carteira Trust. Então, não deixe tudo em um único lugar, porque se você for atacado, você perde tudo. Não invista somente em um projeto. A exemplo do que aconteceu com a Luna, quem investia somente em uma, perdeu praticamente tudo o que tinha. Invista também em várias plataformas. Estude todas as plataformas possíveis e invista e escolha algumas mais seguras, claro, depois de estudar. Erro número 2. Investir apenas em microcaps. Eu sei que a gente tem aquela vontade de entrar no projeto quando está começando, quando o projeto está pequenininho, para ter aquele tão sonhado sem X, mas isso é muito arriscado. Então, tenha em carteira sempre projetos com bons fundamentos e projetos que provavelmente vão sobreviver ao mercado em baixa, que vão sobreviver ao beer market. Erro número 3. Focar em plataformas, em protocolos que prometem rendimentos altíssimos. Tomem muito cuidado que esses protocolos novos, que prometem um rendimento absurdo, são os que vão dar o golpe. Então, é melhor você investir naquele protocolo mais seguro, aquele protocolo que vai te trazer um rendimento melhor, porém, não vai sumir com todo o seu investimento. Se você quer correr um pouquinho de risco, invista em poucos protocolos que prometem esse risco absurdo e coloque sempre em um valor muito baixo. Não coloque ali toda a sua banca. Erro número 4. Não proteger a sua cripto. Tem gente que abre a carteira digital e, do nada, perdeu tudo que tinha ali dentro. Por quê? Conectou em site suspeito, conectou em site falso, não olha onde está conectando, dá permissão de acesso a qualquer lugar. A pessoa não protege a sua seed phrase, deixa a seed phrase salva em WhatsApp, salva em e-mail, salva em texto dentro do computador. Então, deixa a seed phrase sempre anotadinha em um lugar seguro, não deixe ela online. Tem muita gente no mundo cripto que faz dinheiro roubando os outros. Então, come cuidado com quem te chama no privado, no Discord, no Telegram. Nunca compartilhe a sua seed phrase com ninguém, com absolutamente ninguém. Quinto erro, e se não o pior, é a ignorância. Não entre em qualquer protocolo sem estudá-lo antes, tá? Tenha vontade de aprender, principalmente em DeFi. Tem muito protocolo novo surgindo, tem muita coisa boa, muita coisa inovadora surgindo. Então, pare de tentar entrar sempre em grupo de calls. Não vá na ideia de outras pessoas. Estude o protocolo. Estude a plataforma. Aprenda a investir. Aprenda a usá-los. Aproveite esse mercado em baixa e estude. Aqui na Paradigma Education, a gente sempre traz muitos tutoriais no intuito de ensiná-los a como usá-los, a mostrar como essas plataformas funcionam. Então, aproveitem aqui o conteúdo que a gente passa para vocês. E se você gostou dessas cinco dicas, deixe aqui o seu like para a gente. E deixe também um comentário para eu saber o que você achou delas. Até o próximo vídeo.